O preço do litro dos combustíveis deu uma caída, mas para muitos condutores ainda está longe do ideal. A gasolina baixou, o etanol acompanha também essa queda. A reportagem está aqui, pode balançar. R$ 4,79. Este é o valor médio do litro da gasolina nos postos de combustíveis em Ipatinga. Conforme divulgado pela Petrobras, o preço caiu de R$ 3,53 para R$ 3,28 o litro, uma redução de R$ 0,25 nas refinarias. Sobre este valor incidem impostos, custos de frete e lucro de revendedores. Quem antes precisava se esforçar para economizar já sente um alívio no bolso e o tanque mais cheio. Está dando um aliviar. No final do mês está dando para sobrar um pouquinho. Gasolina de seto a gente não aguentava, agora está melhor, bem mais agradável. Esta é a quarta redução anunciada pela Petrobras em menos de dois meses. Os valores finais variam de acordo com cada posto de combustível e também de localidade. O preço na bomba diz respeito aos valores do etanol, tributos e cadeia de distribuição. O economista Wesley explica que as variáveis que influenciam o preço da gasolina são o preço do barril de petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio. Mas, além disso, existem outros fatores que podem influenciar o preço dos combustíveis, ainda que de maneira sutil. O preço da gasolina é influenciado por decisões do governo, é influenciado por decisões de composição de preço da Petrobras, é influenciado por questões externas e influenciado por questões técnicas. Então, pegando, por exemplo, a questão do governo. O governo reduzir os tributos em cima do petróleo, do diesel, do combustível, de modo geral, isso influencia. O governo trocando a presidência e colocando membros do conselho indicados por ele na Petrobras, isso influencia porque pode mudar um pouco a política da Petrobras. Uma outra questão é que a política de preço da Petrobras é montada em cima da política internacional de dólar. Então, se o dólar está alto, também o preço do combustível vai ser aumentado. Se o dólar se mantém baixo ou, pelo menos, paralisado, o preço pode reduzir ou ficar paralisado. Se, por um lado, o consumidor já sente a redução no preço da gasolina, por outro, ele ainda espera um alívio no preço do diesel que se mantém estável nas últimas semanas. Quem precisa abastecer com o diesel garante que a diferença é quase imperceptível. Pouquíssima, pouquíssima. Em torno de 50 a 60 centavos no máximo. Em relação aos outros combustíveis, o álcool e a gasolina, teve uma queda bem significativa. Já o diesel, nada. O Wesley explica que o consumidor não vê redução no preço do diesel porque houve uma escassez do combustível no mercado internacional com o acirramento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Para o especialista, a situação pode se complicar porque o consumo de diesel é de difícil substituição. A Rússia tem a maior jazida de petróleo do mundo. Maior do que a Arábia Saudita, maior do que a Venezuela. Ela é um dos maiores produtores de diesel do mundo. E agora, ela não vendendo para a Europa ou diminuindo muito a sua venda para a Europa, está sobrando esses combustíveis na Rússia que ela tem, então, de certa forma, feito uma promoção. Vendido muito para a China e abaixou os preços para outros países que não fizeram boicote contra ela. É mais ou menos o caso do Brasil que não aceitou um boicote contra a Rússia e a gente conseguiu importar o salitre da Rússia para o agronegócio. Também, eu não sei se nós estamos importando combustível da Rússia, mas o combustível que a Rússia tem vendido hoje no mercado internacional paralelo, vamos dizer assim, está bem abaixo do mercado. Então, isso tem ajudado também os preços a caírem. São uma série de fatores, um conjunto de coisas que a gente torce para que esse combustível baixe um pouquinho mais. Por enquanto, Lamonier está andando a pé, Lamonier. Ai, está feliz demais!